Duas horas e quarenta e dois minutos, agora vamos falar desse comportamento de mercado financeiro e expectativa para a economia. Nós estamos na linha com o Carlos Langoni, economista, consultor e ex-presidente do Banco Central. Então, Langoni, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, antes acho que vale ressaltar o comportamento de hoje do mercado financeiro que seguiu aquela trajetória de animação mesmo desde a semana passada. O dólar agora cai 2,55%, a bolsa sobe 13,77%. Como é que o senhor vê essa reação no mercado ao resultado do segundo turno nas eleições? O fato de o mercado ter comprado a vitória de Jair Bolsonaro, isso já vem desde a semana passada. E o que a gente pode esperar no pós-eleições, pós-segundo turno? Pois é, Denise. Eu acho que o mercado, de fato, foi surpreendido pelo resultado. Foi um resultado, talvez, mais expressivo do que se antecipava. Também foi muito importante o fato do partido do PSL, do partido Bolsonaro, ter conseguido construir uma bancada de peso na Câmara dos Deputados e também ter eleito alguns senadores. Porque tudo isso diz respeito à governabilidade e à viabilidade de implementação de um programa liberal que o mercado sabe que é necessário para o país, quer dizer, é um ajuste fiscal bastante contundente, bastante rápido e eficiente, programas de privatização e de desregulamentação, abertura da economia, mas tudo isso é necessário o apoio no Congresso. Então, antes havia dúvida. Muito bem, o programa do Paulo Guedes, que é um economista brilhante, da Universidade de Chicago, um Chicago boy, que tem toda a capacidade de entender o momento da economia brasileira, ele foi muito bem desenhado, é uma arquitetura consistente, tem começo, meio e fim, mas ele será viável? Eu acho que os resultados mostraram que há, sim, maior possibilidade deles serem implementados e de se construir no Congresso Nacional, principalmente nos primeiros seis, nove meses, uma base de apoio capaz de tirar o Brasil dessa situação de estagnação relativa e de desequilíbrios internos extremamente graves. Essa leitura mais favorável do mercado tem relação exatamente com esse resultado também para o Congresso, porque havia um grande temor de Jair Bolsonaro por pertencer a um partido pequeno, ter muita dificuldade de articulação política no pós-eleições, mas ele garantiu uma bancada importante, o Congresso passou por uma renovação maior no geral, então isso diminuiu as resistências, mas fica aquela oposição que já se prevê do Partido dos Trabalhadores, caso Jair Bolsonaro saia vitorioso e Haddad não. Então haveria uma oposição, de qualquer forma, muito forte e o PT tem a maior bancada, mas o próprio partido de Bolsonaro conta com a possibilidade de novas adesões. Eu acho que vai haver, sem dúvida, um esforço de compor uma maioria em torno de ideias. O programa é um programa bastante interessante, é a hora do Brasil dar essa determinada liberal, de rever o papel do Estado na economia, não é uma opção ideológica, é uma opção pragmática, o Estado brasileiro está falido, está quebrado, a capacidade de gestão é muito deficiente, ele não consegue entregar serviços públicos essenciais, educação de qualidade, saúde, segurança, portanto, a linha adotada pelo Paulo Guedes, que é o mentor econômico de Bolsonaro, me parece totalmente adequada ao momento brasileiro. É a única alternativa que nós temos para tirar o Brasil dessa situação de relativa estagnação. Contamos com dois fatores muito importantes, a inflação continua baixa e as contas externas estão sólidas, portanto, não é difícil dar essa virada. Agora, é fundamental implementar as reformas, inclusive da Previdência, o mais rapidamente possível. Idealmente, o mercado, no fundo, espera que algo seja feito nessa direção, quem sabe negociar com o governo atual a aprovação de uma reforma inicial da Previdência ainda esse ano. É, Michel Temer já tinha aberto a essa possibilidade, ele mesmo cogitou, independentemente do resultado de primeiro turno, ele falou anteriormente em relação a isso, talvez para deixar uma marca reformista também do governo dele, que foi atropelado pelas denúncias todas, que inclusive tiraram grandes lideranças agora do Congresso, amigos próximos dele, representantes e lideranças, mas ele quer deixar essa marca reformista. Então, já teve a reforma da trabalhista, já teve a PEC do teto dos gastos e poderia fechar com a reforma da Previdência dentro dessa concepção de programa econômico. Denise, você tem toda razão. Nós sabemos que a reforma da Previdência é um processo que vai exigir algumas etapas. A primeira é resolver as questões imediatas, idade mínima, tempo mínimo de trabalho, uma exigência importante, a questão do reajuste das pensões, a desvinculação do salário mínimo. Essa é uma primeira etapa para eliminar as desigualdades entre a reforma da Previdência, que atende a maioria dos trabalhadores, e as reformas de alguns setores, principalmente do setor público. Mas, a partir daí, nós temos que caminhar para um regime moderno de capitalização. Existe um grande desafio, que é a transição de um regime para o outro. Então, é um processo que vai exigir, na minha opinião, duas ou três etapas de tudo isso sendo negociado com o Congresso. Ao lado disso, nós temos a reforma tributária. É fundamental para alavancar o investimento e a poupança doméstica, simplificar, reduzir a carga tributária excessiva, num programa mesmo que seja gradual. E tudo isso está, pelo menos, desenhado, colocado de forma muito clara, pelo Paulo Guedes. É preciso, sim, criar condições políticas, mesmo com uma oposição forte que será enfrentada, caso, de fato, no segundo turno venha-se confirmar a eleição do Bolsonaro. Ele vai enfrentar um Congresso bastante aguerrido, bastante ativo, mas eu acho que as ideias são sólidas. O momento brasileiro exige a retomada do crescimento. A retomada do crescimento só vai acontecer se nós resolvemos a questão fiscal e abrimos a economia brasileira. Portanto, as condições estão dadas. Vamos aguardar. Por isso que o mercado está tão eufórico. Por isso que há esse movimento de propensão ao risco, de uma forma até, talvez, mais intensa do que se podia imaginar. Foi exatamente para encerrar, mas eu queria saber do comportamento do mercado financeiro. O senhor acha que há condições de se manter essa euforia? Porque o mercado tem os chamados pontos de equilíbrio, especialmente em relação ao dólar. O dólar já está na faixa de R$ 3,75, um pouco mais do que isso. Poderia chegar a R$ 3,50? Ou ainda há margem para a volatilidade até a definição mesmo das eleições? Denise, antes do resultado belo turno, eu tinha dito que nessa... Se houvesse um segundo turno, o mercado deve ficar no modo de espera, aguardando a definição dessa nova eleição. É uma nova eleição, há uma vantagem significativa do candidato Bolsonaro, mas nada ainda foi definido. Mas, de qualquer maneira, parece que o mercado está se ajustando mais rápido do que nós podemos imaginar. O campo está chegando próximo daquilo que seria um nível razoável de equilíbrio para essa transição ainda tensa do ponto de vista político. A Bolsa está chegando próximo dos 90 mil pontos. Talvez isso deveria acontecer somente com a definição do segundo turno. Portanto, eu acho que o mercado está muito próximo daquilo que é razoável. Lembrando, nós temos ainda duas semanas tensas. Vamos ter que assistir o debate dos candidatos. Vamos sentir de uma maneira mais clara qual é a alternativa econômica que o candidato Haddad oferece ao país, porque até agora nós não conhecemos de maneira muito clara. Portanto, há muita coisa para acontecer. E eu acho que o mercado está próximo em termos de câmbio e de Bolsa e de risco do país, daquilo que seria o razoável numa fase ainda de transição em direção a um novo governo, a um novo presidente, a um novo ministério. Nós conversamos com o economista, consultor e ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni. Doutor Langoni, muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado, Denise. Obrigado a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado.